Pai não sente enjoo, não tem o corpo modificado na gravidez, porém muitas vezes é quem, ainda na maternidade, assiste o primeiro choro de uma vida recém-chegada. Observa atentamente o rostinho do bebê com uma visão um tanto embaçada pelas lágrimas não contidas. No instante em que a enfermeira entrega aquele pacotinho e diz, toma que o filho é teu. Acontece então um momento mágico e cheio de orgulho, ainda num colo desajeitado surge o pai. Daí em diante é uma montanha russa de sentimentos e descobertas que vão se desenvolvendo no dia a dia. Ser pai e mãe vão se tornando papéis diferentes e muito importantes na vida da criança, mas isso não significa que um seja melhor ou mais importante que o outro, apenas se completam. Pai não acorda com qualquer chorinho, ama pendurar o pequeno no braço, quase de ponta cabeça e sair andando pela casa. Não se preocupe em combinar blusa com calça, joga a criança pra cima e sai correndo com o bebê no carrinho para dar emoção. A alegria Os melhores e inesquecíveis momentos acontecem com as mais simples brincadeiras. São as guerras de travesseiros ao domingo de manhã, as crises de riso depois de brincar de cosquinha com eles. Pode ser herói ou vilão e até modelo para que ele treine as maquiagens ou penteados. Não faz diferença qual seja a brincadeira. O que importa é estar presente um na vida do outro. Mas a vida não é só a brincadeira. O não dado na hora certa também faz parte de ser pai. Isso não significa que seja fácil de fazer, mas é importante colocar o limite e mostrar que as regras devem ser seguidas. Como é bom fazer parte da vida dos filhos? Brincar de esconde-esconde, jogar bola no quintal, contar as histórias da família. Esses momentos são incríveis. Como gostaria que toda criança pudesse ter um pai presente em sua vida e que todo pai pudesse fazer parte da vida de seu filho? Certamente teríamos um mundo com mais amor. Aos pais presentes, aos pais que não são biológicos, mas que assumiram esse papel tão importante na vida das crianças, ou simplesmente aqueles que assumiram para si o papel de ser um pai a alguém tão especial. Queremos desejar feliz dia dos pais e parabenizá-los pelos laços construídos, pelo amor dedicado dia a dia a seus filhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.